Olá meu querido ouvinte, bom dia, que Deus abençoe você, que a paz esteja na sua casa. Obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua audiência aqui todos os dias com o padre Alessandro Campos. E o dia de hoje, começo fazendo uma pergunta. O que você quer que Jesus Cristo faça na sua vida hoje? O que você quer que Jesus Cristo faça na vida da sua família? Repita comigo esta oração pra hoje. Senhor Jesus Cristo, perdoe Senhor os meus pecados. Senhor Jesus me abençoe, Senhor Jesus liberta-me de todas as angústias, a mim e toda a minha família. Senhor Jesus Cristo, liberta-me do desânimo, do mau humor. Quantas pessoas que estão desanimadas, que estão angustiadas, que estão mal humoradas. É, talvez você seja essa pessoa, não é? Ninguém gosta de chegar perto de você, que você vive de mau humor. É, você vive desanimado, desanimada, ninguém gosta de ficar do lado de pessoa desanimada. Ninguém gosta de ficar do lado de pessoa mal humorada, eu não gosto. Não gosto, não gosto. Eu, eu nasci pra ser feliz, eu prego isso. Deus nos criou para sermos felizes. Deus não quer ninguém desanimado, não. Deus não quer você aí, mal humorado, não. Se liberta disso, meu irmão. Peça pra Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, liberta-me de toda e qualquer enfermidade. Do desânimo, da angústia, do mau humor. Senhor Jesus, abençoa o meu trabalho, os meus empreendimentos. Senhor Jesus Cristo, que pelo teu amor, eu possa prosperar. Peça pra Jesus Cristo que ele tenha misericórdia de você. Diga, Senhor, tenha misericórdia de mim, da minha família. Peça a paz. A paz pra você, pra sua família. Senhor Jesus, me dê a tua paz. É, quantos de nós que precisamos de paz. Por que que você está infeliz, meu irmão? Por que que você não está em paz consigo mesmo, com a sua família, com seus amigos, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua rua, com seus vizinhos, até mesmo na sua igreja. E o pior de tudo, não está em paz com Deus. Por quê? Vamos mudar de vida? Vamos? Eu te apresento hoje Jesus Cristo. Ele vai mudar a sua vida. Jesus Cristo é especialista em mudança. Em mudança de vida. Eis que faço nova todas as coisas. Receba essa profecia de hoje, da renovação. E Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do Padre Alessandro Campos. E até amanhã, se Deus quiser.